Boa tarde meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de São Rosé, na Califórnia e hoje vamos responder mais uma dúvida sobre passaportes e sobre vistos. A dúvida é a seguinte, o meu passaporte venceu, o que acontece com o meu visto? Quem tinha passaporte antigo, antigamente era 5 anos, mas agora todos os passaportes que foram tirados aí nos últimos tempos são de 10 anos a validade e o visto americano também é de 10 anos a validade. Até aí tudo ok se você tirar o passaporte e o visto no mesmo ano. Mas eu vou colocar como o meu caso aqui, eu tirei meu passaporte em 2016, não, desculpa, eu tirei meu passaporte em 2015 e o meu visto eu tirei ano passado, em 2018, 15, 16, 17, 18. Então o meu passaporte é 3 anos mais velho que o meu visto. Então o meu passaporte vai vencer 3 anos antes do meu visto de turista vencer. O que acontece se vencer o teu passaporte? Você perde o teu visto? Não, você não perde o teu visto. O teu visto continua dentro da validade, o teu visto continua valendo, só que para você viajar você tem que ter um passaporte dentro da validade também. Então você vai lá, vai pedir um novo passaporte, vai preencher o formulário, vai pagar a taxa, vai fazer tudo aquilo de novo. Eles vão te dar mais um passaporte com 10 anos de validade e quando você for viajar, for vir aqui para os Estados Unidos, você tem que viajar com os dois passaportes. É, em um passaporte você vai mostrar o seu visto e o outro passaporte você vai dar entrada no país como um passaporte válido. Eles vão te dar o stamp nesse seu passaporte novo, que é o seu passaporte válido. Então o passaporte antigo não é mais válido, mas o visto que está ali dentro do passaporte, que está ali colado, ainda tem validade. Isso também acontece com crianças, meu sobrinho tem 3 anos fez o passaporte, parece que deram um passaporte para ele só de 2 anos de validade. Talvez as façam isso com criança, porque muda muito a face, realmente não sei porque eles dão um passaporte com 2 anos, com 4 anos de validade para as crianças. Mas, de qualquer maneira, você pode viajar sim com o seu visto, o seu visto ainda está valendo, mas você vai ter que viajar com os dois passaportes, beleza? Então você não perdeu o seu visto. Essa é a dúvida. Tem mais alguma dúvida? Me manda aqui nos comentários, tem meu Instagram, tem minha página do Facebook, se quiser falar comigo, e é isso aí. Beleza, meus queridos? Tudo de bom para vocês.